É isso aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira e vamos para mais um vídeo interessante. Novamente estamos aqui na BR-101, na altura de São Félix, Cachoeira, é isso aí. E a principal finalidade desse vídeo é mostrar um descaso que na verdade incomoda bastante os usuários da via, principalmente aqueles que tem ciência do que está ocorrendo, tá bom? Em vários estados, várias cidades importantes em nossa nação, já tivemos acidentes que ocorreram nas brechas de dilatação de vários viadutos, inclusive outros países também. Olhei para lá, está tranquilo, olhei para cá também está tranquilo, estou fazendo tudo com responsabilidade. Aqui vocês podem ver a dimensão dessa brecha de dilatação, está vendo? Como é muito grande. Está vendo galera? É realmente muito perigoso, é isso que eu estou dizendo a vocês. Da forma que já aconteceu em outros locais, é bem possível que aqui também aconteça. Não adianta a pessoa ficar imaginando, não, é uma brecha de dilatação, está tudo tranquilo, está normal, isso é previsto. O que deve sim, passar por reparo, manutenção preventiva. Está vendo galera? Esse é o impacto galera. Então, vamos lá. Isso prova que o risco é iminente. Está vendo o barulho galera? Eu passo aqui praticamente toda semana e não tive o prazer de ver nenhum órgão fiscalizador analisando a estrutura para com isso solucionar. Isso que para mim é um problema, um risco iminente para todos nós, tá bom? Então é isso aí galera. É apenas um desabafo aí para mostrar a realidade a vocês. É isso aí galera, temos ali ultrapassagem na dupla contínua, infelizmente o Unos e um brocô, tem lá o Fiat Punto também fazendo ultrapassagem. Mas é isso aí. Que Deus abençoe, espero que tenham gostado, saudações e até os próximos vídeos. Valeu!